Mais um exemplo, vamos imaginar que eu quero alterar o critério, eu quero somar agora só o que é da Maria. Não quero somar o que é do Pedro. Como é que eu posso dar a soma se está de acordo com a Maria? Aí é só trocar o critério. Eu vou trocar Pedro por Maria e aí ele vai somar só o que é da Maria. Vamos fazer esse teste? Acompanha aí no passo a passo. Então ali onde tem Pedro, eu vou tirar o Pedro e vou colocar Maria. Vamos deletar aqui Pedro e vamos colocar Maria. Por que eu estou colocando Maria aqui entre aspas também e botei antes o Pedro entre aspas? Por que essa história? Porque quando o critério é textual ele tem que estar entre aspas. Se o critério fosse numérico ou uma referência de célula, aí não precisa estar entre aspas. Mas como o critério é textual e eu coloco ele textualmente no argumento, aí tem que estar entre aspas para não dar erro. Então agora o critério é Maria. Ele vai ter que procurar Maria, observa, no intervalo que vai de A2 até A6. E aí ele vai encontrar Maria aqui e vai encontrar Maria aqui duas vezes. E ele só pode somar o que está de acordo com a Maria no intervalo de B2 até B6. Então aqui no intervalo que vai da célula B2 até B6, ele encontra 10 para Maria e encontra 30 para Maria. Então ele só vai somar o que é da Maria, 10 mais 30. O resultado desta função soma C tem que ser 40, porque ele somou somente o que está de acordo com a Maria. Repetindo, ele procurou o critério Maria no intervalo que vai de A2 até A6. Esse é o intervalo, A2 até A6. Achou Maria aqui e aqui. E ele só pode somar o que está no intervalo soma, que está lá no terceiro argumento. Então ele só pode somar de B2 até B6 o que está de acordo com a Maria. Então ele encontra 10 e encontra 30. 10 mais 30, que é o que está de acordo com a Maria. O resultado da função soma C deu 40. Dois exemplos de uma função aí bem importante para as provas de concurso, a função soma C.